Olá pessoal, meu nome é Neas Dias e hoje eu vou estar ensinando como desinstalar programas do computador no Windows 10 para criadores. Vamos aqui na barra de tarefas, posiciono o ponteiro do mouse sobre o menu iniciar, vamos dar apenas um clique com o botão direito do mouse. Aberta essa nova janela, a gente vem em configurações e vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta aqui as configurações, a gente vem no tópico APPs, que quer dizer aplicativos, e vamos dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta aqui aplicativos e recursos, vamos ler um pouquinho? Pesquise, classifique, filtre por unidade. Para desinstalar ou mover um aplicativo, selecione-o na lista. Pessoal, então para classificar o aplicativo é só vir aqui, geralmente eu costumo deixar nome, querendo deixar nome, vai aparecer o nome do aplicativo, mas você pode pôr tamanho ou data da instalação, mas é melhor colocar nome. Isso aí fica a critério de cada um também, perfeito? Aqui, filtrar por unidade. Unidade são os discos que a gente tem dentro do computador, perfeito? Então, aqui eu tenho duas unidades, que é a unidade local B e a unidade C, que é o disco C, perfeito? Mas eu marco todas as unidades, porque aí eu vou encontrar os aplicativos em todo o computador, perfeito? Então, marcadas essas duas opções, se elas não estiverem dessa forma, aqui nós já encontramos os aplicativos, né? São muitos os aplicativos, dependendo do tanto de aplicativo que você tem no seu computador. Vamos descer aqui na barrinha para a gente dar uma olhada. Aí, pessoal, tem muitos os aplicativos, perfeito? Vamos escolher um desses aplicativos para desinstalar. Lembrando que não são todos os programas que podem ser desinstalados do computador, porque de repente alguns programas podem ser programas do sistema, né? Então, se você desinstalar programas do sistema, pode corromper o sistema, perfeito? Então, pessoal, vamos escolher um programa aqui, né? Para a gente desinstalar. Vamos escolher aqui esse Photoshop, perfeito? É um editor de foto. Para desinstalar, basta posicionar o ponteiro do mouse sobre o programa. Não precisa ser especialmente no ícone, pode ser na extensão dele também. E basta dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Abre essa nova janela, você pode mover ou desinstalar. O que a gente quer aqui é desinstalar? Então, a gente vai dar apenas um clique com o botão do mouse sobre desinstalar. Abre essa nova janela, este aplicativo e suas informações relacionadas serão desinstalados. Então, vem aqui, desinstalar, e dá apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Já começa a desinstalação. Olha aí, pessoal. Acabou de desinstalar o programa, é muito rápido e simples, né? E dessa forma você pode fazer com todos os programas que você queira desinstalar do seu computador nesta área aqui, perfeito? Suponhamos que você procura aqui o programa que você queira desinstalar no seu computador, você não encontra ele nesta sessão. O que fazer? É muito simples, pessoal. Então, pessoal, quando vocês estiverem procurando algum programa para desinstalar e ele não estiver nesta sessão, então você vem aqui em Programas e Recursos e dá apenas um clique com o botão esquerdo do mouse sobre Programas e Recursos. Então, pessoal, aberto aqui o Programas e Recursos, você pode estar olhando aqui se você encontra o programa que você não achou naquela outra sessão, perfeito? Aí, vamos supor que você tenha encontrado o programa que você queira desinstalar do seu computador nesta sessão. Eu vou escolher aqui um programa para desinstalar só para fazer a demonstração. Eu vou desinstalar isso aqui, Assistente de Atualização do Windows 10. É muito simples, pessoal. Basta você dar um clique nele, aparece aqui nesta janelinha Desinstalar ou Alterar e você vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse, perfeito? Pessoal, aberta esta nova janela, vamos ler um pouquinho aqui. Você tem certeza que deseja desinstalar o Assistente de Atualização do Windows 10? Sim. Vem aqui em Desinstalar e vamos dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Lembrando, pessoal, esta janela apareceu desta forma aqui, mas cada programa pode aparecer com a janela diferente, mas sempre você vem na opção Desinstalar, perfeito? Então, feito isso, vamos dar apenas um clique em Desinstalar, perfeito? Com o botão esquerdo do mouse. Feito isso, vamos aguardar a desinstalação, é muito rápido. E o nosso programa já foi desinstalado do nosso computador, perfeito, pessoal? Pessoal, este foi o vídeo de hoje. Espero que todos tenham gostado. Se gostaram, dá aquele joinha para nós. Compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.